Vaga! Fundo! Tadadam! Tadadam! Oh! Tem uma quadra de basquete aqui, Cris, muito louca. Olha. Tem um ciclo aqui do lado, não tô gostando disso. Vamos entrar, vamos entrar. Vai, empurra esse negócio. Empurra, 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 empurra. O que você tá fazendo, Cris? Eu tô empurrando um negócio aqui. Eu já tô escondendo aqui. Sai, cara. Ai, meu Deus. Entra logo, animal de teta. Olha o tanto de gente ali, meu Deus. Tem um povo lá em cima. Tem dois andares, treco. Que da hora. Vamos empurrar, vamos empurrar esse negócio pra lá. E aí, cara? Eu escutei. Eu sei mais ou menos onde você tá, Cris. O que você tá querendo fazer aí dentro dessa sala? Que sala? Quem disse que eu tô em sala? Tem o Seeker? Não, não sou, não. Eu só chutei. Você falou que sala, então eu sei que você tá numa sala. Isso, 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 cara. Empurra, empurra. Eu queria barricar alguma coisa também. Vai, 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 vai. Vamos barricar esse negócio aí. O Seeker passou embaixo de mim. Pode ver se não me viu. Opa, tem uma escada ali, meu Deus. Alguém quebrou uma janela. Ai, meu Deus. Ah, o cara só pulou aqui e me pegou. Que sacanagem. Você subiu onde, né? Na sexta? Subi na sexta. O cara deu um pulo e me pegou. Nem subiu na sexta também. Nem na tabela? Não. O cara só deu um pulo e me pegou. Ficou usando meus pezinhos. Vai, tá com você. Puf, passou a praga. Ok, vamos ver. Tá acontecendo alguma coisa por aqui? O que que é isso? Pronto, a porta abre pra fora. Que bacana. Oi, Cris, que dia bem isso? É tu, já? Não, 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 já. Então, vamos conversar, vamos conversar. Ai, meu Deus. Por que que a porta... A porta não deveria abrir pra fora? Eu abri a porta frente a um sopa. Vai, hum, tá suspeito isso aqui. Não, pô, não é justo a porta abrir pra fora, já. Vai lá reclamar com a porta, Cris. Não, você tem que voltar à sala. Você não pode vir aqui. Opa, cara. Não, não. Se você pegar, ele vai pegar. Vai embora. Ó, o cara querendo sair aqui, é. Vai embora, já. Se você sair, você vai ser pego. Eu vou embora, não. Fica aqui na porta esperando. Não. Não pode. Não tem pra você escorrer, já era. Que isso? Ó, o Cris tá querendo me fechar ainda. O quê? Tô vagabando. Olha, esse trabalho de equipe de vocês tá bom, hein? Hã? Esse trabalho de equipe de vocês, hein? O quê? Tá certinho isso. O que vocês queriam fazer? Dá um tapete pra mim andar, Cris? Aqui. Que vandalismo é esse? Tô limpando a sala. Tô limpando. Tô organizando a sala. Vai ter uma festa. Então. Eu acho que já tá acabando o tempo, né? Não, tá... Não, Jean. Pô. Olha lá o cara por... O cara correu. Vai lá pegar ele, Jean. Vai lá. Ah, que vagabundo. Esse cara fugiu. Vai fugir nada. Não vai fugir ninguém. Não vai fugir ninguém. Vai fugir ninguém. Vai fugir ninguém. Peguei ele. Então, Cris. Eu vou deixar você sair aí. Tá de boa. Hã? Pode sair. Eu não vou te pegar, não. Não, Jean. Tá aqui. Tá aqui. Ah, o tempo. Ah, não tô. Peguei seu amigo. Olha lá. Eu vou subir na sexta de novo. Eu acho que eu que dei uma pancada. Sim, você tem que subir na sexta e pôr na tabela, então. Sim. Nesses ferros aqui, você ainda é pra subir? Vai. Cris, você querendo subir aonde nesses ferros? Que diabete você tá fazendo, Cris? Sobe aqui. Você tá querendo subir lá na... Na estrutura, né, vagabundo? Eu acho que não tem como subir lá, não. Muito alto. Muito alto. Ih, meu Deus do céu, tá cheio de sigo aqui embaixo. Corre, capeta, corre. Eu vi o Cris caindo. Ai. Se esses caras pular e me pegarem, eu vou ficar louco. Nem vou falar onde eu tô. Eu vi você correndo, Cris. Não, não vi nada. Eu vi, você caiu. Nem viu. O cara tá pulando aqui embaixo de mim, meu Deus. Eu tô subindo no segundo andar pra ver se pula pra cá. Ih, tá indo atrás de outro cara ali, hein. Tem no seu rumo. Caramba, meu rumo? Só aqui em cima. Nem sabe onde eu tô, como é que tá indo pro meu rumo. Olha, tem um cara lá na estrutura, Cris. Dá pra subir na estrutura. Tô falando. Então, cara, no meiozinho, é onde fica o placar. Tinha certeza que dava. E aí, cara? Não vai pegar ninguém. Não vai pegar ninguém. Eu tô na acesa. O povo não sabe como é que sobe aqui, Cris. É mó simples. Sim, mó simples nada. É mó difícil. Eu tentei subir, não dá. Isso aí daqui é povo. Ai, meu Deus. Tem dois secretos aqui. Se você começar a trabalhar em equipe, vai ser feio a coisa. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro aí, Cris? Tá aqui. Ah, e se eu for pego... Ah, não. Tem dois caras aqui. O secret tá aí entertido comigo, Cris. Todos os secretos tão aqui embaixo. Ninguém liga pro resto. Ainda bem. Assim eu posso ficar aqui tranquilo. Curtindo uma escuridão. Ai, meu Deus. Tem quantos secretos aí embaixo? Tem dois. Só tem esses dois. Não pegaram mais ninguém ainda. Cara, desiste de mim. Vai pegar os outros. Opa, um cara pulou ali. Vai lá pegar o cara que caiu ali. Vai lá, povo. Ai. Nossa senhora. De onde que foi esse secret? Aqui não dá pra subir. Acho que eu vou espiar. Ah, me pegaram. Não, não vou mais não. Não vai não? Não. Então vai. Eu vi um cara entrando aqui. Pra onde que foi? Vamos ver. Olha, tem um banheiro. Não tem nada aqui não. O banheiro não abre. Que sacanagem. Banheiro ruim. Eu quero ir já. Abra o banheiro. Tem uma cozinha. Vamos ver. A porta não abre da cozinha. Que sacanagem. Pim, pim, pom, pom, pom. Pim, bom. U, I, U, A. Olha, tem um lugar de fora. Fora de onde? Do estádio. Mas não dá pra ir. Olha, tem uma escada aqui. Vai pro segundo andar. Tem a saída, existe. Opa, tem um cara aqui. Achei um cara. Opa, isso não é bom. Olha, tem um subsolo. O Cris deve estar por aqui. Tem que fazer certeza. Quem que é esse cara aqui? Não. 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 Paga a lanterna. Paga a lanterna. Como é que você subiu aí, Cris? Paga a lanterna. Como é que você enxergou nesse breu? Como é que você me enxergou no breu? Então, Cris. O quê? Três. Não. Dois. Um. Não. Maldito. Caio, da última vez você ficou. Dessa vez, não. Droga. Que lugar bacana esse aqui? Como é que você chegou ali? Eu quero saber como é que era a estrutura, Jean. Sim, vamos tentar descobrir. Como é que sobe? Cadê? Eu tô vendo a escadinha. Tô indo lá pra escadinha. Vamos lá. Será que tem alguma escada em algum lugar pra subir na estrutura? Ele foi na estrutura do meio. Ai, tem que ter vindo por aqui. Ah, tem tipo uma plataforma em cima. Ah, descobri. Como? Aqui, onde você tá mesmo? E aí, eu pulo pro muro. Sim. Você pula pra lá? Vamos lá e pular lá. Vamos lá. Tem um cara ali. Pra onde que foi? Traz o cara aqui, ó. Valeu, cara. Vamos pra lá. É que você acelera aí. Bambina do meio. Onde que tem o placar? Sai, sai, sai. O que é isso, vagabundo? Ali atrás, ali atrás, ó. Atrás aonde? Eu vou pro meio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é mais fácil, ó. Oh! Eu tô aqui. Vai crescer. Vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui embaixo, que ninguém me enxerga. Hi. 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 Ai, meu Deus. O problema... O quê? Nossa. Achei que era um Sikker aqui do outro lado. O problema é que é tudo escuro, velho. Ainda dá pra saber quem é Sikker, quem não é. Sikker. Tem o cara correndo lá do outro lado. É azul ou vermelho? Olha pro nome dele. Olha pro nome dele. Aparece o nome, pelo amor de Deus. É Sikker! Tchau! Tchau, Cristian. Vou embora. Ai, meu Deus. Isso aí, não para. Ele não vai vir atrás de mim. Ele quer meu corpo. Vamos embora. Corre, Cristian. Tô escondido aqui já. Sai de boa. Consegui dar o leão no cara. Conseguiu? Sim. O outro tá aqui atrás de mim, gente, ele vai me alcançar, gente, socorro. Cada um com seus problemas, que eu nem sabia. Eu vou continuar correndo durante um minuto, vamos ver. Eu acho que isso não dá certo não, Cris. Não, ele não pode vir, socorro, por que ele tá me alcançando? Por que ele tem sprint? Não, gente, tá, já. É, segredo. Você se mandou daqui, cara? Eu me mandei, faz, hein? Você ficou lá em cima ainda? Vamos olhar aqui nos banheiros. Nos banheiros. Tem um restaurante ali. Hum, restaurante? Olha, tem um banheiro na frente de restaurante. Olha, dá pra abrir esses boxes aqui? Não, não dá, não. Eu tentei, não abre nenhum. Não dá, tem um restaurante ali, ó. Vamos ver aqui, restaurante. Oi, caras, beleza? Vocês estão bons, só? Opa, peguei tudo três, cara. Tem uns barulhos aí, hein? Peguei três caras, ok. Vocês não fecharam muito bem a porta, né? É o que dá. O Cris entrou dentro da sala, tinha três caras lá, Cris? Sim. O que esse puta porra faz? Sai daí, sai daí. Vamos. Sai, trozinho, sai, trozinho. Sai, sai, trozinho. Sai da frente, capeta. Sai. Deixa eu passar. Sai daí, seu cocô. Ai, meu Deus. Dez segundos pra acabar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Três, dois, um. Ah, que sacanagem. Onde você tava? Eu tava do lado de uma máquina de refrigerante. Não é, burro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.